Olá, hello my flag, hello thank you, sou o guy, obrigado a todos os seguidores aí inscritos do meu canal no YouTube, todos os seguidores inscritos do meu canal no YouTube, um abraço para os amigos que me seguem de fora do meu estado do Ceará, a todos os seguidores que me seguem de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil, hello thank you my flag, thank you sou o guy, um abraço para todos viu, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para vocês que me seguem de fora do Brasil e a todos os seguidores que me seguem de fora do meu estado do Ceará, e a você que me segue aqui do meu município de Poeiras, das cidades vizinhas, regiões, só tenho a agradecer a cada um que está com o sininho ativado aí, seguindo o blog e o canal do Fábio Ferreira e o YouTube, tá bom galera? Galera, esse vídeo de hoje que eu estou gravando para vocês, esse pequeno conteúdo, é somente galera para agradecer a todos vocês aí que estão com o sininho ativado aí no canal do Fábio do Fábio Ferreira e o YouTube, tá bom? A minha gratidão a todos vocês, a todos vocês seguidores e seguidoras aí que estão inscritos no meu canal do YouTube, aguardem, vai vir novidades aí, já vim muitas novidades, vão seguindo os vídeos, vão assistindo, vão compartilhando meus vídeos galera, tá bom? Obrigado a todos os amigos que comentam aí abaixo dos meus vídeos, que estão comentando abaixo dos meus vídeos, até agradecer a cada um dos amigos e as amigas, tá bom? Sem palavras para agradecer a cada um de vocês, tá bom pessoal? Obrigado aos amigos que estão vindo aí também de fora do Brasil nos meus vídeos, me assistindo de fora do Brasil, pra mim é um prazer imenso, a situação imensa ter vocês aí como seguidores meus no meu canal no YouTube, tá bom? Que seja bem-vindo aos novos seguidores que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Ao blog do Fábio Ferreira e o YouTube, tá bom? E esse vídeo eu tô gravando de gratidão, né? De gratidão a todos vocês, seguidores e seguidoras que estão inscritos aí, me assistindo, assistindo meus vídeos, né? Hoje eu consegui bater aí mais uma meta, né? Mais uma meta, a meta dos 12k de inscritos, né? 12k de inscritos, então pra mim galera, é de grande importância vocês mais essa meta aí, tá bom? No YouTube, mais essa meta aí no YouTube, tá bom? E a minha gratidão a todos vocês que estão com o sininho ativado, que estão assistindo meus vídeos, tá bom galera? Estou assistindo meus vídeos, a vocês do meu município de Coeiras, das minhas regiões, vão compartilhando o vídeo meu aí galera, pra estar me ajudando, vão compartilhando, tá bom? Vocês que dizem que são tão meus amigos aí, que são tão meus amigos, vão compartilhando meu vídeo aí pra me ajudar, tá bom pessoal? Vão compartilhando, tá bom? Gratidão mesmo, gratidão, só até agradecer a todos os inscritos do canal, também aqui agradecer os membros do meu canal, né? Os dois membros do meu canal, Beto Ribeiro, JLR Oficial, canal lá galera, no YouTube, vai lá, segue lá o canal deles lá, tá bom? Pessoal, abraça, são pessoas, gente finíssimas, tá bom? Estão sempre aí me dando apoio no YouTube, tá bom? Canal do Juju, tá bom pessoal? Canal do Juju, membro do meu canal no YouTube também, canal lá no YouTube, tá bom pessoal? Canal do Juju, mandar um abraço aqui pro grande mestre, professor Luiz Marteleto, tá bom? Canal lá no YouTube, tá bom galera? Luiz Marteleto lá, canal no YouTube, tá bom pessoal? Lá do Rio de Janeiro, professor Luiz Marteleto, tá bom? Um abraço aqui pro seu Heleno Santos, tá bom? Canal lá também no YouTube, seu Heleno Santos é lá de Maceió, Pernambuco, Alagoas, tá bom? Um abraço aqui pro meu amigo Clarindo Gomes, lá de Pernambuco, lá de Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, Clarindo Gomes, também tem um canal lá pessoal no YouTube, o Clarindo Gomes, tudo pela natureza o canal dele, meu abraço aqui pro meu canal do João Anilson, canal do João Anilson, canal lá no YouTube, vai lá, abraça ele lá galera, dá essa força lá, vai lá no amigo lá, abraça, tá bom? Canal do João Anilson, lá no YouTube, abraça aqui pro meu amigo Rebet Leite, canal lá no YouTube também pessoal, só acessar Rebet Leite, tá bom? Canal lá no YouTube, e é isso aí galera, é isso aí, vamos se unir, o YouTube, nós não podemos trabalhar sozinho na plataforma do YouTube, né? Se nós ficar esperando a visita um do outro, nós nunca vamos ser seguido, né? Então eu não espero visita, né? Eu vou, visito as pessoas, né? Estou sempre ajudando alguns amigos aí, compartilhando os vídeos de alguns amigos também, né? Quando eu posso, né? Eu rodo a playlist de algumas pessoas aí, eu não cito o nome, mas eu rodo, né? E pra mim galera, pra mim, é mais uma conquista, é mais uma conquista do YouTube, né? Os 12k de inscritos, gratidão a cada um e a cada uma dos amigos e as amigas que estão aí, com o sininho ativado, me assistindo, um forte abraço, que Deus abençoe, mais esse pequeno conteúdo pra vocês aí galera, até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço do Fabio Ferreira do YouTube pra vocês!